Graça e paz. Vamos a mais um pão diário aqui da Ibeque. E o texto de hoje é o texto de Atos 13, versículo 22, que diz o seguinte. Tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho a respeito de Davi, disse, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi é este homem comum, escolhido por Deus, que passa por altos e baixos, passa por acertos e por erros, e é colocado aqui um homem como um modelo. E de fato, pensando nesse texto aqui, nós também, na verdade, toda a humanidade precisa de modelos de integridade, moral cuja vida nos inspire e inspire o nosso dia. Achei interessante a frase de Boris Pasternak, que diz o seguinte, não são as revoluções, nem os motins que abrem a estrada para dias novos e melhores, mas a alma de alguém que inspira e em chamas, uma alma que está ardendo. Carl Sandburg, escrevendo a biografia de Abraham Lincoln, diz o seguinte, só depois de uma vida ter caído é que podemos medir adequadamente o seu comprimento de significado, a sua largura de impacto e a sua profundidade de caráter. Portanto, longe de ser perfeito, Davi, mesmo caído, nos mostra que há pontos dignos de serem observados. Davi errou, Davi falhou, Davi pecou como nós. Talvez você tenha tido um dia ruim ontem, e hoje você talvez tenha um dia um pouco melhor, mas lembre-se que no momento em que estas coisas acontecem, em que a gente falha, nós podemos aprender com o Davi. Voltar à presença de Deus, mudar a mente, metanoia, arrepender-se e se conectar ao real amor verdadeiro que nos purifica. Davi teve essa sensibilidade de fazer as correções necessárias e que eu e você também possamos ter essa sensibilidade. Por quê? Porque o perigo é endurecimento de coração. Davi não endureceu o seu coração, mas ele restaurou a ordem em sua vida. Ele recuperou o seu comportamento real, ele entendeu a sua identidade e lembrou-se de quem era, porque o próprio Deus é quem confere identidade ao seu povo, ao indivíduo, a cada um dos seus filhos. Essa é a nossa identidade, mas nós corremos o risco de endurecer o coração e perder de vista Deus, mesmo na igreja. Esfriar, perder a sensibilidade, ir tocando a vida e achando que é a si mesmo. Não, há algo melhor, há uma vida excelente para ser desfrutada. Por isso, aplique o teu tempo no melhor. Estar na presença e se por um acaso escorregou, caiu, tropeçou, trupicou, levanta, olha para o alto, busca o Senhor, confessa Cristo, se arrepende e acerta o teu rumo em nome de Jesus. Excelente semana. Deus te abençoe.